A gente acabou de ter um encontro muito bom aqui com os motoristas de aplicativo, lançando uma série de medidas, de soluções para melhorar o serviço para a população de Campina, que é o usuário de transporte por aplicativo, desde a definição de 17 pontos de embarque e desembarque nas ruas centrais, no centro para facilitar a chegada e a saída das pessoas que vão ao centro com transporte por aplicativo e evitar que os motoristas sejam multados por estarem parando em locais inapropriados. A gente também sancionou a lei que permite essa parada, uma lei de origem da Câmara, salvo engano, de autoria do vereador Olímpio, que dentro desses 17 pontos, alguns desses pontos, acho que 4 ou 5, são na Floriano Peixoto. Então, naturalmente, com a nossa medida, já seriam incluídos, mas a gente aproveitou e sancionou a lei, permitindo que esses pontos também se localizem ao longo da Floriano Peixoto. Anunciamos algumas outras conquistas aqui para a entidade de motoristas de aplicativo. Enfim, são muitas conquistas. A gente tem feito um investimento muito grande na pavimentação de ruas, no melhoramento da nossa malha. São mais de 300 ruas, cerca de 300 ruas já pavimentadas, outras 100 agora prestes a serem pavimentadas. São serviços de drenagem, serviços também de asfaltamento. Anunciamos o asfalto, o recapiamento da rua João Quirino, ali na lateral do Luísa Mota, do Canal do Prado até as proximidades da central de polícia, ali na Otacílina Pomoceno, que vai facilitar muito o trânsito, já que aquele pedaço ali terminou sendo muito prejudicado com algumas escavações que foram feitas. Também um recapiamento na Assis-Chateaubriand, ali das proximidades da Pris, né, Pomoceno até a João Valle. Enfim, esses investimentos todos que melhoram a vida do cidadão, a abertura de avenidas, pavimentação de ruas e também, naturalmente, melhor a condição de trabalho de quem trabalha com transporte aqui, seja o transporte coletivo, seja o transporte individual. Por falar em transporte, o senhor também fez uma explanação em relação a uma futura redução na questão de gasto com transporte aqui na cidade. Eu terminei me empolgando aqui, anunciei uma medida que ainda iria ser anunciada, que nós estamos fazendo um levantamento de estudo para reduzir a despesa do município com aluguel de carros, com combustíveis, e que geralmente esse aluguel de carros termina sendo para uma grande empresa de fora. A prefeitura tem grandes despesas, manda esse dinheiro para fora. A gente está buscando converter isso, criar uma plataforma, um aplicativo de transporte municipal aqui para a cidade como um todo, ao invés de aplicativos privados que cobram percentuais muito altos dos motoristas, chegando a 20%, 30%, 40% que é preciso ser paga as plataformas. A gente quer criar uma plataforma nossa, própria do município de Campina Grande, onde os motoristas se cadastram. E aí a gente vai permitir que as corridas sejam mais baratas, facilitar para o usuário, e também começar a reduzir a nossa despesa do município, porque esse trânsito de funcionários, o trânsito de secretários que antes usavam ou que agora usam carros locados, passa a ser com transporte por aplicativo, porque ao invés de locar de uma grande empresa e mandar esse dinheiro para fora, a gente consegue deixar o dinheiro aqui, circulando aqui na cidade, com os pais e as mães de família que trabalham aqui em Campina. E ainda consegue, como eu disse, reduzir o custo da prefeitura.